E o que que eu vou fazer para vocês? Uma receita saborosa e nutritiva e ainda por cima é ótimo para a saúde. Por que ótimo para a saúde? Porque contém, eu vou fazer um caldo de mocotó. Isso aqui que vocês estão vendo aqui ó, é mocotó. Para quem não sabe o que é mocotó, mocotó é pé de boi. E o pé de boi, mocotó, é um dos elementos que contém. Então, para essa receita, o caldo de mocotó, o delicioso caldo de mocotó nele, você vai precisar do mocotó. Aqui tem um pé, um mocotó inteiro, mas você não precisa fazer um mocotó inteiro, você vai precisar do mocotó. Tem uns lugares, tem uns supermercados que vendem as bandejinhas, só que essa aqui eu comprei inteiro, mandei o rapaz cortar para mim. Você vai precisar do colorau, eu não uso massa de tomate, não uso extrato de tomate, eu uso colorau. Eu acho melhor. Depois de tanta coisa que o pessoal tem encontrado no extrato de tomate, eu acho melhor usar o colorau. E esse colorau aqui é o colorau feito em casa, entendeu? Foi feito em casa, preparado em casa. E sal, esse sal é para colocar numa potó para cozinhar. Esse só vai cozinhar com sal e água. Só vai levar sal e água numa potó. E para o tempero, né, o meu pirulãozinho, você vai precisar do sal e alho, né? Aí você pode colocar pimenta do reino, se quiser, pode colocar pimenta, se você quiser, né? E para dar um toque melhor, você pode colocar tomate também. Colocar dois ou três tomates picadinho, né? Para ficar melhor. Se você achar que você coloca uma colher de colorau, se você achar que uma colher não foi suficiente para deixar uma cor que você quer, então coloca mais um pouquinho, né? Você vai precisar de salsa, vai precisar de coentro, cebolinha, alho poró. Eu uso, né, guardo poró. Entendeu? Então você vai colocar na panela de pressão, vai colocar na panela de pressão. Vai colocar o tanto que cubra, que possa cobrir o macotó. Tá vendo? Aí você vai colocar o sal, que é, já para trás, o toque de sal, no meu pano de pressão. Entendeu? No meu paninho de pressão. Aí gente, olha isso aqui, ó, nesse corredor, era meu sonho ter esse escorredor. Entendeu? E eu consegui encontrar, eu tinha visto na internet, e eu consegui encontrar. Ele tem, olha lá, ele tem aquelas garras de angola, olha, que lindo. Entendeu? Minha panelinha. Vou zerar aí. Vou colocar o fogo, né? Aqui tá o macotó com o sal, só o sal, apenas o sal. Aí você vai colocar... Você coloca para ferver e deixa. Aqui vai ficar 40 minutos ou 50. Quando for 40 minutos, eu vou olhar para ver se já está bom. Porque é quando ele estiver soltando do osso, né? O macotó estiver soltando do osso, aí é que está bom para tirar. Entendeu? Porque enquanto ele estiver grudado, não dá para tirar. Então, deixa cozinhar, tá? Então, eu vou cortar agora o vídeo. Depois, quando eu estiver cozido, a gente volta. Tá legal? Então, pessoal, olha aí, ó. Tá aqui, ó. Cozido, né? Soltando agora, ó. Tá vendo? Tá vendo como tá macio? Depois de mais ou menos duas horas cozinhando. Olha aí, gente. Olha que delícia, olha. Eu como desse jeito aqui, ó. Tá cozido o macotó. Só que agora eu vou picar ele bem miudinho, né? Vou picar tudo bem miudinho, separar do osso direitinho, né? Depois que estiver tudo picadinho, tudo o tempero, tudo que eu vou colocar, e depois a gente volta. Tá bom? Depois eu mostro para vocês como ficou, tá? Bando continuidade à nossa receita aqui, ó. Como vocês verem, eu já tirei todo o osso, né? Extraí todo o osso. Deixei só a cartilagem, né? Tudo picadinho, olha aí. Toda picadinha, olha só. Tá bom? Aí, aqui, eu vou refogar. Eu esqueci de falar para vocês que é uma cebola, é, meia cebola. Entendeu? Aqui tá o alho, poró. Cebola. Aqui tá a cebolinha, salsa e o coentro, né? E vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa receita. Um fio de óleo. Aqui é o caldo do macotó, que vai ser introduzido na receita, né? Não joguei fora. Eu suei. E tá aqui ele puro. O tempero, né? Não pode colocar muito, porque já tem sal no macotó. Então, vou colocar só um pouquinho. E é para dar sabor do alho, né? E deixa durar, né? Hoje eu tenho a ajuda da... Hoje eu tenho a ajuda da produção, né? Hoje tá bom. Com a ajuda da produção, né? E vou colocar o... A cebola, o alho, poró. E aí, eu vou colocar o alho, né? E aí, eu vou colocar o alho. E aí, eu vou colocar o alho. Não coloco muito óleo, não. Esse caldo aqui, gente, ele é... Ele fortalece a pessoa, sobe a imunidade. Bom, agora que tá murchou, né? Deu uma murchada. Aí, agora vamos ao colorado. O colorado, gente, eu coloco aqui no óleo. Eu não gosto de colocar ele no meio da comida. Eu gosto de colocar ele no óleo, assim, entendeu? Para ele pegar já a cor. Aí, ó, nem precisei colocar tudo, ó. Aí. Aí, vamos ao... Ó. Ó. Tá vendo, gente? Olha, vermelhinho. Olha. Vermelhinho. Aí, acrescenta o caldo. Coloca mais água aqui, gente. Isso aqui, ó. Ele rende bastante mesmo. Esse caldo, ele rende muito mesmo. Aqui, gente. Se você quiser, quiser bater no liticador, pegar um pouco e bater no liticador, né? Para ele... Você achar que tá ralo, você pode bater no liticador, entendeu? Eu não vou fazer isso, não, mas pode fazer isso, tá bom? Eu vou colocar mais um pouco de água aqui, porque ainda rende ainda. Você vê, ó. Aqui não tem osso, não, gente, ó. É só a castilagem, ó. Aí, aqui, ó. Deixa ferver. Deixa ferver. Aí, aqui, eu vou colocar... Vou colocar um sazão aqui. Para quem não gosta, não precisa colocar, entendeu? Você pode colocar um sazão aqui, qualquer sabor. Só para dar o gosto. Tá certo? Deu aí, ó. Para dar o gosto. Aí, eu vou deixar ferver. Depois, a gente volta, tá bom? Bom, gente. Depois de... Os 10 minutos... Tampado aqui, fervendo, né? Aqui. Agora, eu vou colocar... Vou finalizar com... O cheiro verde, né? Aqui tá o cheiro verde. É... É a salsinha, a cebolinha e o coentro. Esprei aqui. Eu gosto de colocar bastante. Entendeu? Aí, deixa ferver um pouquinho só. Minuto, tá bom. Só para murchar. Entendeu? Não, não. Deixa ferver muito depois que eu coloco. Não, que é para... Conservar o sabor. Entendeu? Olha. Olha só, gente. Olha que bonito. Olha. Olha que delícia, gente. Olha. 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 Que delícia. Agora, eu vou levar para o balcão. Vou levar para a bancada aqui. Porque eu tenho uma empresa aqui para vocês aqui, gente. Veio uma pessoa aqui que vai degustar. Eu quero apresentar para vocês essa pessoa. Pode chegar aqui. É a Maria Afonso, gente. Olha aqui, ó. A minha irmã, Maria Afonso. Para você que não é inscrito no canal dela, eu vou deixar o link do canal dela aí embaixo. Tá bom? Se inscreve no canal dela. Se inscreve no meu e se inscreve no dela. E ela vai experimentar aqui e vai falar para vocês se ficou bom o caldo. Olha só, gente. Olha que delícia. Olha só. Olha que caldo, gente. Isso é que levou para a moral, hein? Aí, quer farinha? Não. Não? Ela não quer farinha, tá vendo? Mas você pode colocar um pouco de farinha, tá? Ela vai experimentar e vai dizer para vocês se ficou bom. Tá muito bonito. Agora vamos ao sabor. Não vai queimar a boca. Nossa. Que delícia. Tá demais. Tá divino. Nossa, bomba. Demais. Então, eu também vou experimentar, né? Eu também quero. Eu vou experimentar. Eu também quero. Eu também quero. O câmera-mãe também quer. Eu também quero. A câmera é um avanço. Olha só que delícia de caldo, gente. Olha, eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui, ó. Só um pouquinho só. Prefiro ter farinha. Muito gosto de... Muita farinha, mas só assim... Olha só, gente. Olha só. Nossa. Dá para dizer para mim que ficou bom, né? Que ela pode estar mentindo, que é para me agradar. Não, não é para agradar, não. Deixa eu ver. Repara bem. Olha só, gente. Olha só que delícia, ó. Suculento. Nossa. Hum... Não dá para entrar aqui debaixo, não, tá? Não dá, não. Mas tá bom demais, ó. Eu não posso tomar muito isso aqui, não. Porque eu sou solteira. Entendeu? Opa. Eu também. Eu sou solteira. Eu não posso ficar tomando isso aqui muito, não, hein? Isso aqui, ó. Deixa a pessoa assim, viu? A você que não sabe? Hum... Deixa a pessoa assim, lindo. Verdade. É verdade. A produção está babando ali atrás, viu, gente? Eu não. Eu estou escutando essa barbaridade. Olha só. Agora já não vai... Eu não quero comer mais tarde. Está bom demais, gente. Olha. Ó. Ficou. Vai. Entendeu? E... Até o próximo vídeo. Tá bom? Tá bom? Vamos lá.